Então pessoal, oi, tudo bem? Este vlog é um pouco diferente, estamos indo cumprir uma escala e resolvi filmar esse pulo do sol maravilhoso. Espero que você goste deste vlog e curta essa viagem juntamente conosco, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E continue assim, amém? Aleluia! A igreja bem conhecida pela glória de Deus que deram nesse mundo. Glória a Deus! Eu irei louvar o Senhor, e me peço que os irmãos souberem me ajudem. Glória a Deus! Louvada a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho Deus e não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar Por mais tensão que seja a situação, o controle ainda está na palmas de Suas mãos. Aleluia! 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 A glória e a glória, a glória e a glória e a glória. A glória e a glória, a glória e a glória. A glória e a glória, a glória e a glória. A glória e a glória, a glória e a glória. A glória e a glória, a glória e a glória. A glória e a glória, a glória e a glória. A glória e a glória. A glória e a glória, a glória e a glória. A glória e a glória, a glória e a glória. A glória e a glória, a glória e a glória. A glória e a glória, a glória e a glória. A glória e a glória, a glória e a glória. A glória e a glória, a glória e a glória. A glória e a glória e a glória e a glória. E você colocou projetos lá dentro E o Senhor manda dizer Eu não esqueci Recebe o nome de Jesus O Senhor manda dizer pra você Pode sonhar Escute Não sei se aguarda os irmãos ou das irmãs Mas o Senhor manda dizer Pra uma pessoa que está aqui Pode sonhar Porque eu acelero O Senhor está visitando Um familiar teu Que está enfermo lá no hospital O Senhor está visitando Recebe o nome de Jesus Aqui no nosso meio tem uma pessoa Escute a última revelação devido ao horário Aqui no nosso meio tem uma pessoa Você orou a Deus E você colocou Um familiar seu Nas mãos do Senhor E pra saber que você é a pessoa revelada Não sei se aguarda os irmãos ou das irmãs Mas pra saber que você é a pessoa revelada O Senhor me abre a revelação Essa pessoa que você colocou Nas suas orações Ela mora dentro da sua casa É um homem E você colocou nas mãos do Senhor Porque ele te preocupa Eu não sei se ele é teu primo Teu irmão Eu não sei se é sobrinho Não sei que grau de parentesco que é Mas você colocou nas mãos do Senhor Este homem E o Senhor manda dizer Pode ficar despreocupada Porque eu estou visitando Eu vou mudar a vida do meu familiar Se coloque no pé Agradeço a minha oportunidade Que Deus abençoe a todos Foram as mais alegres Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que não estou eu Mas de rumo a conhecer Tudo que eu tenho é viver Tudo que eu tenho é viver Tudo que eu tenho é viver Tudo que eu tenho é viver